Mais uma ação da Prefeitura vai beneficiar a região norte de Maceió. Dessa vez é o bairro de Guaxuma que vai receber uma nova área de lazer por meio do projeto Adote uma Área Pública. A iniciativa da Prefeitura, em parceria com a V2 Construções, vai levar novos equipamentos como quadra, iluminação e jardinagem para a comunidade. O prefeito Rui Palmeira enfatizou a importância de firmar parcerias e aproveitou para lembrar uma outra iniciativa levada ao bairro recentemente. Reinauguramos a unidade de saúde, que era uma unidade, como todos sabem, bastante precária e hoje foi completamente remodelada, melhorando o atendimento aqui para a comunidade. E agora estamos lançando, assinando a ordem de serviço, na verdade autorização, já que será uma obra toda ela bancada pela iniciativa privada. A empresa V2, está aqui o empresário Ronald Vasco, que é sempre um parceiro do município, vai bancar mais essa obra. Então nós temos buscado muitas parcerias com a iniciativa privada. Ainda semana passada, anunciamos uma obra que será toda custeada pela empresa Moura do B, que vai melhorar o acesso para os moradores daquela região do Aldebaran, que hoje é um problema sério, o acesso é apenas uma única, nós vamos fazer um binário. Então os moradores de toda aquela região, como a construtora está construindo prédios na região, nós pedimos esse apoio e ela vai bancar integralmente a obra. Aqui da mesma forma, o Ronald, a empresa V2 está construindo um prédio logo aqui embaixo, já vem ajudando a comunidade, vários pedreiros, serventes saíram aqui da comunidade, estão trabalhando nessa obra. E agora a comunidade vai ganhar uma belíssima área de lazer, toda ela custeada pela empresa V2. O parceiro da prefeitura, representante da V2 Construções, Ronald Vasco, reiterou a relevância dessa parceria para a comunidade. A execução dessa praça é mais um equipamento que a gente vai trazer para essa comunidade que tem quase 2 mil pessoas morando aqui na região norte. E com essa praça a gente vai ter condições do pessoal ter um entretenimento melhor, porque essa praça você vai ter condições de ter criança brincando no playground, você tem um aquário de polo esportivo, então vai ter o jovem também que vai poder participar de atividades esportivas. E ao mesmo tempo criar um espaço, você tem uma vista maravilhosa aqui do litoral norte, criar esse espaço para poder, essa comunidade, usufruir dessa oportunidade que nós estamos dando junto com a prefeitura. O secretário municipal de proteção ao meio ambiente, Davi Maia, destacou o número de iniciativas como esta em um curto espaço de tempo. Já a 13ª ordem de serviço em apenas 3 meses, muitas áreas públicas sendo recuperadas, inserindo a população mais uma vez, entregando essa área para a população. E aqui, como já vem sendo comum, tem uma parceria com a iniciativa privada, ressaltando a importância que é o setor privado estar investindo no setor público. Aqui temos uma contrapartida do município, mas o grande investimento é todo uma iniciativa privada, numa área carente, numa área que precisa, iniciativa privada construindo um prédio, numa área mais nobre e pegando esse dinheiro, o dinheiro do lucro e investir numa área social carente. Então, a gente fica muito feliz, muito contente do setor da construção civil estar incorporando o projeto de adotar uma praça. Morador do bairro, Laudelino Santana, também conseguiu uma colocação na empresa V2 e trabalha para o crescimento do local. Emocionado, ele diz que espera ainda mais ações como esta para Guaxuma. Vai ser bom, vai ser a praça e daqui em diante, como foi dito, vai ter uma creche, uma creche escola. E eu espero que também esse avanço não fique só aqui, ele se avance mais para cima também, que em cima a comunidade não é só aqui embaixo, ela é grande também. Então, lá em cima também precisa de muitas melhorias, né, que pode ser feita com essas parcerias que está havendo aí. Entendeu? E eu acho muito bom, espero que isso continue. O vereador Chico Filho prestigiou a cerimônia e elencou as diversas ações que a Prefeitura vem desenvolvendo na região norte. O parlamentar diz ainda como se sente com essas iniciativas. Muito feliz com os investimentos que a Prefeitura tem colocado aqui no litoral norte, principalmente nessa região aqui da Guaxuma. Nós estamos conseguindo, através da gestão do Prefeito Rui Palmeira, mudar a cara dessa região. Os investimentos particulares, privados, são muitos. E o Poder Público tem acompanhado isso. O Prefeito tem investido muito aqui nessa região com reformas de impostos, agora a construção dessa praça, a pavimentação do Gurguri, todo o trabalho que está sendo feito em Pioca, posto novo em Riacho Doce, pescaria, enfim. De Jacarecica e Pioca, o Prefeito tem investido muito. E a gente que trabalha aqui nessa região, que tem um amor para essa região, a gente fica muito feliz com esse momento. De acordo com a V2, as obras serão iniciadas imediatamente e devem ser concluídas em até 120 dias. Para mais informações, acesse o maceio.al.gov.br. E aí Obrigado.